Música Oração de proteção de São Miguel Arcanjo contra pessoas invejosas, negativas e afastar forças do mal com o Salmo 23 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó glorioso Arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celestial seja a nossa defesa na terrível luta que levamos contra pessoas invejosas, negativas e as forças do mal Eis a cruz de Cristo, afastem-se as forças do mal São Miguel Arcanjo, defendei-nos do poder das trevas, livrai-nos das insídias do demônio fortalecei-nos nas tentações, não permitais que Lúcifer, o anjo apóstata, prevaleça contra nós São Miguel Arcanjo, afastai-me de todo o mal Cerra meus ouvidos a toda calúnia, fecha minha alma para toda inveja e maldade Guarde minha língua das palavras vãs, que só de bênção se encha meu espírito Quebre com a sua espada poderosa toda a energia negativa que esteja prejudicando o meu trabalho A minha casa, a minha família e o meu relacionamento Caminha pela minha casa e leva as minhas preocupações, problemas e qualquer doença Tire do meu caminho os meus inimigos Dá-me livramento de todas as insídias do inimigo e forças do mal Afaste as forças do mal da minha vida Eu creio que toda inveja e negatividade vai sair agora Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem poderia eu temer? Das pessoas invejosas e negativas Livrai-nos, Senhor Das forças do mal Livrai-nos, Senhor Das perseguições espirituais Livrai-nos, Senhor São Miguel Arcanjo Acampai-nos até a presença de Deus Altíssimo E reforçai a súplica que a Ele agora vamos dirigir Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Deus do céu Deus da terra Deus do espaço Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos e de todos os santos Vós que tendes o domínio sobre a vida e a morte Sobre os mistérios do mal e as forças infernais E que nenhuma influência maléfica é capaz de resistir ao vosso poder infinito Porque sois o Deus vivo O único e verdadeiro E nenhum outro Deus existe além de vós A palavra sagrada do Salmo 23 Nos ensina a confiar Porque sei que estamos cobertos com a espada da justiça de São Miguel Arcanjo Porque o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Arcanjo São Miguel Afaste a inveja e pessoas negativas da minha vida Que a inveja e os olhares maldosos de nossos inimigos Jamais nos atinjam Nós os pedimos que pelo sangue de vosso filho Derramado na cruz Senhor E pela intercessão da Virgem Maria Que esmagou a cabeça da serpente infernal Livreis a nós e a todo o gênero humano Das forças do mal Protegei vossos filhos das tramas Associosas do demônio Que Lúcifer, o anjo rebelde Assim como foi expulso do paraíso Agora também tem o seu poder reprimido E neutralizado entre nós Mandai que São Miguel Arcanjo Chefe do exército dos anjos bons e fiéis Faça recuar até o inferno Os espíritos rebeldes com seu chefe Lúcifer Inimigo de Deus e dos homens E assim nós tenhamos a segurança E a tranquilidade que tanto desejamos São Miguel Arcanjo Expulsa toda inveja Negatividade E afaste as forças do mal da minha vida Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que assim seja Em nome de São Miguel Arcanjo E de todos os arcanjos Amém 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 Amém